Ele tá usando esse encontro que ele pediu pro Daniel ir porque ele tava precisando de ajuda, ele tá usando isso pra falar que eles eram amigos, ele tá usando isso pra falar que ele tinha algum tipo de relacionamento com o Daniel que não existe, existe na cabeça dele, é o que ele tá passando pras pessoas. Nossa advogada já tá em contato com ele. Eu não sou de expor aqui pessoas, principalmente as pessoas que não tem muito caráter, que fala dos outros pelas costas, que traem o próprio marido, mas eu tenho que falar aqui porque ela falou da gente, ela falou do Mastral também, tá falando em verdades, eu como testemunha ocular eu tenho que me posicionar. O clima ficou tenso. No vídeo passado você viu que Vic Vanilla, o luciferiano, disse que era amigo de Daniel Mastral. A esposa de Daniel Mastral veio a público dizer que isso não é verdade. Consequentemente, Vic Vanilla veio falar que é verdade e que ela quer lacrar. Veja esse vídeo até o final e você vai se surpreender. Olha aí galera, interessante pra você que estava esperando aquela oportunidade de fazer uma renda extra trabalhando em casa pela internet, dá uma olhadinha aí num recadinho da minha amiga Ludmilla. Cinco mil reais em apenas quinze dias. Cinco mil reais? Sim, cinco mil reais em apenas quinze dias trabalhando em casa, sendo a minha própria checklist, tudo que eu preciso é do meu salário conectado. na internet. Ah, mas será que eu consigo? Eu não sei de nada de internet. Sim, qualquer pessoa pode começar. Será que você está falando aqui de joguinho, não? Aquelas apostas de internet? Eu não estou falando de joguinho, nem de apostas, nem das baboseiras pela internet. Estou falando de um trabalho sério e honesto. Beleza, e como será que começa? É só você clicar no link da descrição ou no comentário fixado que vai te ensinar com o WhatsApp e lá eu vou explicar o passo a passo pra você começar hoje mesmo. Então, se faz sentido pra você fazer mil e noites, três mil reais de ideia, me chama agora. Eu vou te chamar agora. Te espero lá. Bem-vindos, galera. Interessante. Eu vos saúdo com a santa paz de Deus. O assunto está ficando polêmico, não é isso? A esposa de Daniel Mastral, a viúva, Daiane Wesch, veio a público dizer que as palavras de Vic Vanilla, dizendo que era amigo de Daniel Mastral, não é verdade. Vamos ver o vídeo. Em relação ao Vitor, gente, é isso que eu queria também falar pra vocês. É o seguinte, ele, de alguma forma, encontrou o celular do Daniel. A maioria que já conviveu com o Daniel conhece e o Daniel trata todas as pessoas muito bem e as pessoas confundem. Confundem, né? Confundem a educação, a gentileza, confundem com muitos outros tipos de sentimentos, de comportamentos, enfim. E ele falou pro Daniel que ele queria pedir perdão pra ele, porque ele tinha falado mal dele na internet e que estava arrependido disso, que ele queria se consertar diante de Deus, né? A palavra que ele usou é Adonai. E o Daniel falou, nossa, aquele Vitor me mandou uma mensagem. E eu falei, como que ele encontrou o seu número? Eu não sei se depois ele falou pro Daniel. Naquele momento, nós não sabíamos. Por fim, o Daniel, eles convidaram uma chamada de vídeo pra se conhecerem, pro Vitor falar também algumas coisas. Ele falou que ele queria fechar o templo, falou que ele precisava de conselhos do Daniel, que ele precisava de uma oração, de uma direção, porque ele não sabia como sair daquilo. E isso já faz muitos meses e o Daniel não queria, assim, não queria no começo, depois ele não tinha tempo de encontrá-lo, né? E no começo eu ainda falei, amor, não vai, porque, né, já pensou alguém te ver comigo? Ele vai pegar mal. Então faz uma chamada de vídeo, pelo menos é mais íntimo. Enfim, como faz muitos meses. Aí ela disse o seguinte, que Daniel Mastral não queria se encontrar com ele, porque, é claro, né, se ele agora era um ex-satanista e estava dizendo que servia a Deus, não é isso? Estava em outro caminho, como é que ele ia se encontrar com um ex-satanista, com um satanista atual, né, um ciferiano? E isso ia pegar mal. Se alguém visse e tivesse alguma foto, ou filmasse, ou chegasse a público, é claro que os guardiões, que são os seguidores, né, de Daniel Mastral, não iam gostar disso. Vamos ver. Há muitos meses, e o Vitor, todos os dias, ele mandava uma mensagem pro Daniel. E o Daniel respondia, às vezes não imediatamente, às vezes nem no mesmo dia, às vezes passavam dias, ele respondia. Mas o que eu quero deixar claro pra vocês é que houve um encontro por insistência do Vitor, porque ele disse que precisava de uma ajuda. Quando ele fala, nós choramos juntos, eu não vi, tá? Eu não entrei na rede social, eu não estou entrando no Instagram, não tô vendo o YouTube, porque, claro que deve estar, sabe, as pessoas se aproveitam das coisas. Por que eu não apareci? Porque eu não estou pronta, gente, as pessoas perderam o Daniel Mastral, eu perdi meu marido, pai do meu filho, meu amigo, meu companheiro, sabe? Ele tá usando esse encontro que ele pediu pro Daniel ir, porque ele tava precisando de ajuda, ele tá usando isso pra falar que eles eram amigos. Ele tá usando isso pra falar que ele tinha algum tipo de relacionamento com o Daniel, que não existe, existe na cabeça dele, é o que ele tá passando pras pessoas. Nossa, a advogada já tá em contato com ele. Veja aí, aí ela diz o seguinte, que essa amizade não existe de jeito nenhum, só na cabeça do Vic Vanilla, e que ela já tá, já acionou a advogada pra cuidar desse caso aí, e de alguém que queira difamar a memória do seu marido. Em contato com ele, tá monitorando isso, e ela pediu, e eu tô passando o recado dela, pra que se vocês verificarem qualquer perfil, qualquer coisa que esteja falando do Daniel de forma pejorativa, ou no sentido de, que nem disseram que o Victor ia divulgar o número de celular dele, a advogada já entrou em contato, já barrou isso, né? Enfim, esse tipo de coisa, de pessoas que querem se aproveitar, sinalize pra alguém, falem no grupo, alguém passa pra mim, pra que a gente tome as providências já pra cortar, ele vai estar percutindo, não confiem no que ele fala, porque ele tá se aproveitando da bondade do Daniel de ter ido lá, encontrado, ele se dispôs a orar por ele, ele orou por ele, ele levou óleo de unção, ele me mandou um áudio quando ele saiu de lá, amor, olha, ele me parece que é um menino bom, eu orei por ele, eu ungi, nós choramos, ele chorou, foi alguma coisa assim que ele falou, não foi... ó, veja aí que ela disse que Daniel Mastral foi lá no encontro, e orou por ele, né? Como se o Vic Vanilla quisesse se converter, né? Ver vídeos aí na internet que o Vic Vanilla queimando a Bíblia, né? É, exaltando o seu Deus que ele gosta, né? Ele exaltere essas coisas aí, mas tem vídeo dele queimando a Bíblia, não é isso? Aí ela acaba de dizer que ele falou que choraram juntos, aí ela se consertou e disse que somente o Vic Vanilla chorou, né? Ela deu uma consertada aí, ó... Assim que ele falou, não foi nós choramos, quem foi nós choramos foi o Vitor, ele falou, ele chorou, então ele foi porque ele... e assim, depois, né, que ele viu que pegou mal na internet, as pessoas rechaçando ele, ah, eu não acredito, mas que o Daniel foi lá, ele falou, olha, era o que Jesus faria, eu fiz aquilo que Jesus faria, assim como Jesus foi condenado, né, por curar um leproso, por ir lá onde estava uma prostituta, por se envolver com pessoas doentes, por curar no sábado, agora estão me rechaçando porque eu me encontrei com uma pessoa que eu achei que eu devia levar a verdade do Senhor, levar uma oração, e ainda ele me falou assim, eu sou o... eu tô sendo o Zit na vida dele, assim como o Zit foi na minha vida, eu tô sendo o Zit na vida dele. Então ela fala que o... o Daniel Mastral foi lá, na intenção de evangelizar, de pregar pra ele, mostrar a verdade, pra ver se o... o Vitor... é, o Victor Vanilla, né, Victor Vanilla, se ele se convertia, se ele mudava os seus caminhos. Vamos lá. Então, era assim que ele pensava, ele não pensava em se unir com o Vitor, ele não pensava em fazer nada, nenhum tipo de sociedade, nenhum tipo de curso, nem nada, gente, nada, absolutamente nada. Se vocês virem isso, por favor, olha, respondam, sabe, não, Daniel já falou que isso nunca ia acontecer, mas, na verdade, ele nem mencionou, gente, ele nem mencionou, porque não era esse... o projeto do Daniel, não era outro, senão os guardiões. Isso foi um projeto de Deus pra ele. Então, é o seguinte, no vídeo que tá o Vitor Vanilla junto com o Daniel, mostra uma coisa também meio diferente, porque lá o próprio Daniel Mastral disse que iria lá no podcast do Vitor Vanilla, né, e o podcast dele lá fala de coisas, né, nesses tempos, de um tempo pra cá, o Vitor Vanilla vem falando muito em Deus, inclusive nessa resposta que ele deu pra Daiane West, ele fala em Deus também. E parece que os dois estavam se reunindo, iam se reunir pra falar do que tá acontecendo aí, das perseguições, e do que acontece no meio dos grandões aí, né, do poder maior que tá tendo aí, desse mundo, né, no poder do lado do mal, e eu acho que ia abrir alguns segredos. Vamos ver agora o que é que o Vitor Vanilla fala respondendo a viúva. Antes da gente começar a nossa live, falando sobre as recentes declarações da suposta, né, suposta não, eles se casaram, da atual esposa, né, mesmo que tenha sido por uma fragilidade do Daniel ter se envolvido com essa moça, que é mais voltada, né, à esquerda, esse pensamento mais feminista. Eu acho que ela também enfrenta o luto dela, né, ela tem o filho dela pra criar, mas ela tá confusa, tá, ela já tá no braço do inimigo, ela já não sustenta mais a verdade do Daniel, tá. Aí isso é o seguinte, ele já disse que ela é uma esposa que, colocou até aspas aí, que o Daniel Mastral não se importava muito com ela não, ele morreu, mas deixou um filhinho com ela, né, e que ela é do lado da esquerda, e é mais do lado da lacração, e aí ele vai continuar falando sobre isso aí, vamos ver. Eu não vou falar aqui da índole dela, né, pelo menos por enquanto, mas ela tá confusa, ou tá com medo, ou tá sendo paga, não sei, tô pedindo a Deus nesse momento, eu tô fazendo esse voto ao Senhor, que eu seja incapaz de proferir uma mentira. Eu vejo que ele disse que não vai falar da índole dela até o momento, assim, dá a entender que ele sabe de alguma coisa, né, da índole da pessoa. E aí ele fala aqui de Deus, né, olha só como é que é. Ele fala de Deus, que Deus cartigue ele se ele falar alguma mentira, que é o Deus, ele tá falando Deus, é, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus me cartigue, vamos ver que ele continua falando sobre Deus. Que Deus me mate, que Deus acabe com a live, destrua tudo, não sei, eu confio nas suas forças pra evitar que eu fale alguma mentira, ou alguma coisa desnecessária. que só saia da minha boca as palavras do fogo, as palavras da verdade, as palavras que vierem do Senhor. Veja só isso aí, que ele só fala a verdade, que ele só fala as palavras que vinha do Senhor. O negócio mudou, né, tá mudando aí, né. Os vídeos que a gente viu antigamente eram diferentes, depois que ele começou a ser, ele foi perseguido, ele era esquerdista doente. E aí ele pediu voto pra esquerda, ele disse que fez trabalho pra esquerda, ele fez rituais pra esquerda, mas depois que ele foi perseguido pela esquerda, ele mudou totalmente, depois você vê os vídeos dele aí fazendo rituais pra esquerda. Mudou totalmente, aí quando ele começou a ser perseguido também por outra seita satanista, o homem parece que mudou, tomara a Deus que ele se converta aí, e chegue ao plano conhecimento, da verdade que é Jesus Cristo. Não há salvação sem Jesus Cristo. Ninguém chega ao pai senão por ele. Vamos ver mais. Eu não sou de expor aqui pessoas, né, principalmente as pessoas que não têm muito caráter, que falam dos outros pelas costas, né, que traem o próprio marido, mas eu tenho que... Não tô afirmando nada não, mas ele começou a falar umas coisas aí meio pesadas. Será que é isso que ele tá falando lá, que por enquanto ele não ia falar da índole? É, vou voltar aqui pra gente ver de novo. Eu não sou de expor aqui pessoas, né, principalmente as pessoas que não têm muito caráter, que falam dos outros pelas costas, né, que traem o próprio marido. Mas eu tenho que falar aqui, porque ela falou da gente, ela falou do Mastral também, tá falando em verdades. Eu, como testemunho ocular, eu tenho que me posicionar. Então o nome dela é Diane Wesch, e ela é uma terapeuta holística. Ou seja, ela não segue muito a Bíblia, né, ela segue mais esse viés mais místico, esse viés mais esotérico, esotérico, e tá tudo bem, né. Eu também gosto muito desse lado esotérico e tal, mas não é como o Mastral via diretamente as coisas, né. O Mastral, ele era cristão. Ele poderia conhecer muito de terapia holística, de esoterismo, mas ele se definia como cristão. Essa Diane Wesch, não sei que religião ela é, ela tinha, parece que, alguma ligação com o islamismo, chegou a defender o Hamas em alguns podcasts. É, outro segmento não era cristã como Mastral, isso eu digo com certeza, vocês podem assistir os podcasts. Talvez seja isso que ela queria, né, quando a gente, quando ela começou a falar de mim na internet, talvez ela queria essa exposição. Então, tô falando pra vocês assistirem, tô dando a exposição, o palco que ela quer. Já que ela quer atenção, né, já que ela quer a atenção através da morte do marido, né. E pra mim, gente, relação não é só papel, não é só igreja, tá, é coração. Então, ele acusa também ela, dizer que ela tá usando tanto o Vicky Vanilla como o próprio Daniel Mastral pra se promover nas suas redes sociais. Acho que agora ela que vai ficar com o canal dele, os Guardiões. E a mesma coisa ela diz também dele, né, diz que ele tá usando o nome do marido dela, né, do finado, também pra se promover. É, meu Deus do céu, né, é tanta coisa, vamos ver mais. A gente não tinha muitos anos de amizade, a gente começou a se falar há alguns meses, né, que a Daiane falou que a gente não se falava, não, a gente se falava há mais de alguns meses, né, não é tanto quanto anos, nós não temos uma relação, assim, de anos, mas nós passamos por tanta coisa juntos, a nível de ameaça, de seitas, e de todo esse tipo de coisa, que a gente desenvolveu uma conversa muito profunda que ela jamais poderia compreender, porque ela não é do nosso meio, tá, ela nunca pertenceu ao satanismo, ela nunca pertenceu ao cultismo, ela não sabe nada disso. Olha, ele diz o seguinte, que ela não é do meio, ela nunca pertenceu ao satanismo, quer dizer, né, que ele é satanista, e que o Daniel era satanista, e ela não pertenceu a esse meio, então ela não entende nada sobre isso aí. Então, ele tá dizendo que ele é satanista, mas acabou de falar em Deus, dizer que Deus não deixa ele mentir, porque o diabo é o pai da mentira, se ele for falar sobre o Deus que lhe serve, que é o diabo é o pai da mentira, e aí já que ele, aí já tá falando que, meu Deus, fica com um negócio muito confuso. Ela é uma lacradora feminista, né, que já usou o Mastral de trampolim pra aparecer em vários podcasts, e agora, né, ela tá reaparecendo. Só que as redes sociais do Daniel mesmo, ela ainda não liberou, e ela tem a chave. Então, assim, conheço o Mastral há alguns meses, que eu venho trocando informações com ele, mas foram de muita intensidade, e quando a gente se encontrou, também demorou horas o nosso encontro, eu fui de manhã pra Alphaville, voltei tarde da noite. Ele tinha separado o tempo, né, o dia pra ficar com a gente. Separou o dia pra ficar com a gente, e com muita comoção, com muito espírito. Assim que a gente chegou na lanchonete, ele já se pôs a chorar, lembra quando ele... Ele levantou e abraçou o primeiro Vitor, e aí eles se emocionaram lá, eles conversaram por horas, eu fiquei acompanhando, viu, Vitor? Amigo? Olha, e a própria esposa dele lá, eu acho que é a esposa do Vitor, disse o seguinte, que eles se abraçaram e choraram. Talvez tenha acontecido, não posso dizer que é verdade, nem mentira. Porque todos os dois, nesse segmento, né, um já fragilizado, com tantos problemas, chega lá e encontrou o outro, as perseguições são grandes, isso daí também está sendo perseguido, tanto espiritualmente como, na vida mesmo civil. E aí, meu amigo, quando se encontra, ele conversa de coisa, né, que eles vivenciaram, e a perseguição que está vindo, aí, meu Deus, é por isso que é bom servir a Deus, o inimigo é pra lá, não tem nada a ver com a gente. A minha discussão com o Mastral, gente, e vocês vão poder ter acesso, tá, porque eu vou liberar a minha conversa, e os áudios para todo mundo, mas a minha discussão com o Mastral, era eu chamar ele de pudim de leite, e ele me chamar de satanista de TikTok. Esse era o nível. E aí, ele mesmo fala no texto lá do WhatsApp, ele vai falar assim, irmão, o que a gente se atacou, não é nada perto do que outros pastores, outras lideranças evangélicas me atacaram, né, que nem eu falei, o próprio pastor Caio Fábio, que atacou ele de uma maneira muito particular, muito íntima. Então, essa Daiane West, que está falando besteiras do nosso relacionamento, do meu relacionamento com o Mastral, é realmente o Daiane. Eu tive alguns meses de contato com ele, me encontrei com ele durante horas, só que eu não sei se você tem alguma inveja, alguma coisa do tipo, você tem que melhorar a sua relação com você mesma, você me aparece uma pessoa que tem um certo abandono parental, uma pessoa que passa por algumas tristezas. É pra você se envolver com isso que você se envolve, de ideologia de esquerda, de defender islamismo radical, pra você defender esse tipo de pauta aí, dá pra ver que você não está de acordo com a filosofia do Mastral. Você fez uma live recentemente, inclusive falando assim, ah, esse Deus Adonai, você falou assim, ah, eles chamavam o mesmo Deus do mesmo Adonai, não, não é o mesmo Adonai, Adonai é o único, Adonai é o primeiro. Na conversa ele não falava muito dela. Não, falou pouca coisa. Ele falava não querendo julgar ela e tal, mas ele falou brevemente que não era de acordo com o segmento dela, mas só falou isso, brevemente. É, brevemente. Ele nem falou de Dayan. Ela não era a pauta da reunião. Na verdade, é muito desnecessário nesse momento aparecer querendo formar briga. Se a pauta não era ela, claro que ele não ia falar sobre ela lá, mas a esposa dele, né, com certeza, ele tinha algum carinho por ela, porque chegou a ter um filho com ela, casou com ela, alguma coisa, tinha aí algum, nesse relacionamento. É claro que todo casal sente só essa dificuldade. Agora, eu vi que não pode dizer o que acontecia lá, em poucos encontros, porque um casal, nunca se diz nada para pessoas estranhas, do que está acontecendo. só que é o seguinte, o vídeo deles dois, eu mostrei até no outro, no outro vídeo, o vídeo deles dois juntos, eu vou mostrar para vocês aqui, aí vocês tiram suas conclusões. Estou aqui com ele, olá pessoal, gente, o Rick Vanilla é um grande amigo, me surpreendeu, e nós queremos o mesmo Deus, nós somos irmãos, não tem divisão entre a gente, nós temos que promover a unidade, não a divisão, e é uma grande honra, está aqui com o meu amigo Rick, e eu vou no podcast dele. Aí sim, nós vamos falar algumas coisas, que vocês precisam saber, nesse momento, eu acho que tem que ter união, de todas as religiões, porque o que está vindo por aí, é coisa séria, e vai vitimizar muita gente, então enquanto a gente puder evitar, e acalentar corações, nós estaremos juntos. É isso aí. Juntos e fortes. Fogo, eu vi você botando fogo na Bíblia, eu falei, sem dó, explicar o porquê que eu queimei, porquê que eu potei fogo na Bíblia. Existe um ritual dentro do satanismo, que é um ritual de blasfêmia. Então para nós, a Bíblia não é um livro sagrado, não é? Ela é um material histórico. Pois é, e é o seguinte, eles chamam de meu grande amigo, que eles têm o mesmo Deus, então para Daniel Mastral, o Deus de Vick Vanilla, é o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, o Pai do Senhor Jesus Cristo, e o próprio Vick também confirma isso, porque quando ele fala, ele consente, e aí é o seguinte, ele disse que vai no podcast dele, aí está aparecendo assim, um encontro que eles tiveram, e vão se promover, que é o que eu vejo, é o encontro, e das pessoas que vão se promover, nas redes sociais, um encontrou outro, diz que é amigo e tudo, e aí vai dizer que vai no podcast dele, que eles têm o mesmo Deus, e tem coisas para falar, que é para chamar atenção, é claro que eles conhecem muitas coisas, é que eles viveram naquele meio, um ainda vive, e o outro viveu, é o que eu vejo, não vejo assim, uma amizade muito grande, porque os dois se atacaram muito, e não foi negócio de coisa pequena, como ele falou aí, é podinho de, né, satanista, e o outro é, é satanista de Tik Tok, eu vi, é claro que, depois eles podem, um pode pedir perdão, o outro, e conversar, mas é o seguinte, essa aí ainda vai dar pano para a manga, esse assunto ainda vai, vai, é, render muito ainda, então vocês tirem essas conclusões aí, pelas palavras de um, pelas palavras de outro, porque, ainda vai ter mais coisa para frente aí, eu não estou querendo muito, mostrar mais, sobre isso aí não, porque, é, é, é falar muito de uma pessoa, que não está nem para, para dizer a verdade, né, o que a gente pode falar mesmo, é ter suposições, sobre isso, a, a esposa dele, nesse vídeo aí, que ela falou, ela disse que estava, que no dia que ele sumiu, ele, é, ela saiu procurando ele aí, pela redondeza, ela foi até lá perto, da onde ele, ele aconteceu isso com ele, né, ela disse que de longe, ela ouviu um estampido, eu vou mostrar, porque muita gente pediu aí, é, a trajetória dele, até o local, onde ele chegou lá, como é difícil acesso, e, e, e ela também, foi nessa trajetória, claro que ele, se ela foi lá, era porque ela conhecia, e ele também conhecia, e ele gostava de ir ali, esse local, onde aconteceu, esse fato aí, né, a polícia já está dizendo, que, não tem como dizer, que foi, é, assassinado, porque, a arma foi encontrada, na mão dele, esquerda, e, já estão dizendo, que, não tem nada a ver, com, ele tenha feito isso, contra ele mesmo, tá bom meus irmãos, esse vídeo vai ficando, por aqui, é você tirar essas conclusões, e deixa aqui no comentário, que eu vou ler, e, na medida que possível, eu respondo vocês, tem muita gente, que tem, assim, paixão, tem um desejo, né, de, de ver essas coisas, de, de ocultismo, de saber como é, que são esse rituário, de estar lá dentro, tem muita gente, que tem esse desejo, tira esse desejo, da tua vida, porque depois que você está lá dentro, para sair, não é fácil não, o inimigo, ele não vai te deixar em paz, melhor você estar na, na luz, verdadeira, no caminho certo, que conduz a salvação, que é Jesus Cristo, é que você está caçando, chifre na cabeça de jumento, não é isso, que Deus te abençoe, que Deus coloque na tua mente, é, a verdade, que é Jesus Cristo, que Deus te tire, te livre de todas essas coisas, tá bom, procure, a paz, procure, seguir a Deus, procure fazer conserto, com Jesus Cristo, que Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui, volto no próximo vídeo, se Deus quiser, estou indo nessa, valeu, galera, interessante, se você gostou do vídeo, dá uma clicada aqui, e confira mais conteúdos, aqui do canal, fiquem todos com Deus, valeu, 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 valeu,